Muita gente está buscando desinflamar o seu corpo, por isso aqui nesse vídeo eu vou te mostrar as três melhores folhas para desinflamar o seu corpo e também vou te mostrar qual a quantidade de folhas que você precisa consumir. O lado bom é que algumas dessas folhas são baratas e fáceis de encontrar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e já conta para mim aqui abaixo nos comentários, quais são as folhas que você come todos os dias para desinflamar o seu corpo? Já deixe o seu joinha aqui no vídeo e compartilhe no WhatsApp, em outras redes sociais, para que outras pessoas saibam como desinflamar o corpo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito e participe do nosso grupo do Telegram. As informações estão aqui abaixo na descrição. A inflamação crônica está ligada a várias doenças temidas, como o câncer, a doença cardíaca, o diabetes, a artrite, a depressão e a doença de Alzheimer. Existem alimentos que podem nos ajudar a evitar a inflamação crônica. E se você assistir esse vídeo até o final, no final do vídeo eu vou te mostrar quais são os cinco alimentos que mais inflamam o nosso corpo. A partir de agora vou começar a te revelar quais são as três melhores folhas para desinflamar o seu corpo. A primeira melhor folha é a folha de couve. A couve tem uma grande quantidade de beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. E também uma grande quantidade de vitamina C e de vitamina K. A couve tem uma boa quantidade do mineral manganês. E ela é muito rica nos flavonoides anti-inflamatórios quercetina e caemferol. Aliás, esses flavonoides são poderosos anti-inflamatórios. A quantidade recomendada de consumo de couve é de 3 a 5 folhas por dia. A quantidade de folhas vai depender do tamanho das folhas. Folhas menores podem ser consumidas numa quantidade maior. Em geral, as folhas de couve são consumidas cozidas, cruas ou adicionadas a sucos e vitaminas. A segunda melhor folha para desinflamar o corpo é a folha de espinafre. O espinafre é rico em beta-caroteno, vitamina C e vitamina K, assim como a folha de couve. Ele também é rico em ácido fólico, ferro e cálcio. O espinafre tem uma boa quantidade. Os fitoquímicos luteína, caemferol, nitratos, quercetina e zeaxantina. A luteína e zeaxantina são fitoquímicos bons para a saúde dos olhos. Cercetina e caemferol, como já vimos, são poderosos anti-inflamatórios. Os nitratos são úteis, são benéficos para a saúde cardiovascular. A quantidade recomendada de consumo de espinafre são 5 colheres de sopa de espinafre cozido de 3 a 4 vezes por semana. Mas, para o final do vídeo, vou fazer uma observação importante a respeito do consumo de folhas. Consumir folhas demais não é indicado para algumas pessoas. A terceira melhor folha para desinflamar o corpo é a folha de acelga. A acelga é rica nos flavonoides antioxidantes quercetina, rutina, vitexina e caemferol. O caemferol, além de ser um poderoso anti-inflamatório, também é um poderoso antioxidante e também é anticancerígeno, atuando assim contra o câncer. Além de ser rica nesses flavonoides, a folha de acelga também tem um bom conteúdo de magnésio, fibras e vitamina K. A quantidade recomendada de consumo de acelga é de 5 folhas por dia, mas isso também vai depender do tamanho das folhas. Folhas menores podem ser consumidas em uma quantidade maior. Agora vou fazer uma importante ressalva a respeito do consumo de folhas verdes escuras. Algumas pessoas não devem consumir uma grande quantidade dessas folhas. São pessoas, por exemplo, que têm facilidade para formar cálculos renais de oxalato. Essas folhas são ricas em oxalato, então essas pessoas que têm facilidade para formar cálculos renais devem evitar o consumo excessivo dessas folhas. Pessoas que têm tendência a cálcio baixo no organismo também devem evitar o consumo dessas folhas, principalmente dessas folhas cruas. Tais pessoas devem preferir essas folhas cozidas. E as pessoas que usam remédios para afinar o sangue, que usam anticoagulantes, também devem evitar o consumo em grande quantidade dessas folhas. Aliás, é melhor que tais pessoas que usam anticoagulantes e remédios para afinar o sangue, conversem com seu médico antes de começarem a comer mais essas folhas em sua alimentação. Agora vou te revelar os cinco principais alimentos que inflamam o corpo. O primeiro deles é os carboidratos refinados, como a farinha branca, o açúcar branco. A farinha branca fazendo parte, por exemplo, de pães, bolos, biscoitos, massas e outros produtos de padaria. Procure evitar alimentos com farinha branca, carboidratos refinados, porque eles inflamam o corpo. O segundo alimento que mais inflama o seu corpo é batata frita e outros alimentos fritos. Procure evitar a fritura de alimentos. Prefira consumir os alimentos cozidos ou assados. De preferência, consuma eles cozidos. Eu estou me referindo isso a todos os alimentos, inclusive alimentos como as carnes. O terceiro principal alimento que inflama o seu corpo são as bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos artificiais e mesmo sucos naturais, nos quais foram adicionados o açúcar ou outros adoçantes. Quarto principal alimento que inflama o seu corpo é a carne vermelha e as carnes processadas. Procure reduzir o consumo de tais alimentos. Quinto principal alimento que inflama o corpo são as gorduras, alguns tipos de gorduras, como a margarina e a banha. Procure reduzir o consumo de tais alimentos. Se você gostou aqui desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe no WhatsApp para que outras pessoas saibam como desinflamar o seu corpo, quais alimentos que devem evitar e quais as folhas que elas devem consumir mais. Se inscreva aqui no canal, participe do grupo do Telegram, informações estão aqui abaixo. Baixe gratuitamente o e-book Mestre da Própria Saúde e conheça o curso online Fórmula da Melhor Saúde, informações estão aqui abaixo na descrição. Gostaria de te desejar uma excelente saúde, tudo de bom, fique bem, fique em paz. Continue assistindo outros vídeos aqui do canal. Vai aparecer uma sugestão aqui no final e também você pode acessar outros vídeos através dos links que estão aqui na descrição. Tudo de bom, fique bem, com muita saúde. Tchau, tchau!